Iniciando a entrevista coletiva com o zagueiro Carlinhos que chega para reforçar o Botafogo na sequência da temporada. Carlinhos, a primeira pergunta. Fale um pouco da sua passagem pela Internacional de Limeira, suas características e quem conhece deste time do Botafogo. Então, eu sou um zagueiro muito bom no suporte aéreo e as minhas características são de sair jogando, gosto mais de bola no chão, não de dar muito balão, mas acredito que eu sou veloz também, não sou lento e vou ajudar muito na defesa. E a minha passagem pela Inter começou no final do ano passado, quando eu voltei de quatro temporadas na Coreia e fizemos a pré-temporada. Até não cheguei a jogar muito no começo do campeonato, pela minha lesão na pré-temporada. Estava entre um dos meus titulares na defesa e acabei me lesionando, mas quando tive a oportunidade entrei, firmei minha titularidade e consegui fazer bons jogos no campeonato. A segunda pergunta, Carlinhos, você já passou por vários times do interior do estado de São Paulo. Com 27 anos, jogar no Botafogo é mais uma grande chance na sua carreira de atleta profissional? Sim, oportunidade de tanto pelo nome, pela camisa que tem no Botafogo, pela torcida enorme que tem. Eu, por ser da região, sou aqui de Botatais, sou natural de Botatais. Acompanho desde pequeno o Botafogo, o time. Joguei algumas vezes na base, mas na base não conta e hoje poder estar vestindo essa camisa para mim está sendo maravilhoso e acho que vai ser um grande passo na minha carreira. Carlinhos, você está vindo para disputar a primeira Série B da sua carreira. O que você espera dessa competição e se sente preparado para enfrentar um campeonato desse nível? E o que aconteceu na Inter de Limeira para você não ter conseguido se firmar como titular na equipe do Paulistão? Bom, é uma competição muito difícil. Eu acredito que eu estou preparado para disputar essa competição. A gente vê que tem muitos times grandes na Série B do Brasileiro brigando para subir. Pode ter certeza que a gente vai brigar para ficar na parte de cima da tabela. Nosso time é muito bom e acredito que vão fazer bons jogos. E quanto à Inter de Limeira, eu tive uma lesão na véspera, como eu expliquei anteriormente. Tive uma lesão na véspera da estreia, na competição. E no começo o nosso time estava bem, fizemos 10 pontos bem rápido. Então eu tive que esperar a oportunidade para entrar no time e até então, quando eu entrei, eu firmei essa titularidade.